Boa noite queridos, que bom que você escolheu estar aqui hoje, é um prazer estar aqui com vocês de uma outra perspectiva, eu sempre fico aí, agora estou aqui e é muito bom poder falar algo do Senhor para a sua vida, eu estava tentando escolher alguma mensagem para trazer para vocês, assim que o pastor André fez esse convite, e de fato eu fiquei em dúvida, Senhor o que Tu queres que eu faça, que eu fale para a Tua igreja? E o que estava no meu coração, Deus aprimorou, Ele fez algo além, porque Ele sempre faz além, amém? Então eu espero que você tenha acertado na sua escolha de vir aqui hoje, e esse é o tema da mensagem, escolhas, as escolhas que nós fizemos, o tempo todo nós estamos envolvidos nas escolhas, quando levanta de manhã já escolhe a roupa que vai vestir, já escolhe o que vai tomar no café da manhã, e essas escolhas permanecem durante o decorrer do dia, e desde que nós semos acontece isso, a gente vê, por exemplo, na adolescência, por que os adolescentes têm tantas dificuldades em fazerem escolhas da sua vida, da sua turma, da sua tribo, da sua profissão, porque além de passar por momentos tão complicados como nós passamos, eles estão com os hormônios ali em ebulição, tantas situações sendo apresentadas, situações novas, e de fato, diante de situações novas, nós temos dificuldades de escolher, porque é muito mais confortável para a gente ficarmos aonde nós estamos acostumados. E diante desse fato, quando a gente tem que escolher entre algo diferente, a gente pode fazer uma escolha errada. Nós vamos falar também de escolhas erradas. E a primeira coisa que eu queria falar com você é o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, o que quer dizer dobre? É pessoa que tem duplo sentimento. Ele, às vezes, fica se sentindo de uma forma, às vezes, se sentindo de outra forma. E ali a palavra fala que é inconstante em todos os seus caminhos. Quando nós somos inconstantes nos nossos caminhos, a gente não vai obter resultados bons. A gente precisa ter uma constância em tudo aquilo que a gente faz. Dentro da nossa vida espiritual também, nós necessitamos ter essa constância. Constância na leitura da Bíblia, constância no buscar a comunhão com os nossos irmãos. E, principalmente, constância em ter intimidade com o Senhor. Irmos para o nosso lugar secreto, para que ali o Senhor possa falar. E esse lugar secreto não necessariamente precisa ser um lugar específico para você falar com Deus e ter essa intimidade. Pode ser mesmo dentro do ônibus, você ouvindo a palavra do Senhor, você meditando em alguma coisa que você ouviu, que foi tão interessante na sua vida. Mas nós precisamos escolher ter essa vida. E que nós não sejamos como esse homem que está sendo mencionado no livro de Tiago. Deus sempre nos deu o livre-arbítrio. E muitas vezes a gente fala assim, eu não tive escolha. Quantas vezes a gente fala isso? Eu não tive escolha. Mas nós temos escolha sim, nós temos o livre-arbítrio. Muitas vezes nós não temos escolha de não nos atrapalharmos com a escolha que fizermos. Muitas vezes aquela escolha que a gente sabe que é a certa. Nós não queremos tomar por conta das consequências que ela vai trazer para a nossa vida. Então, nós temos escolha sim. E várias vezes fizemos as escolhas erradas. É importante porque existem escolhas que têm consequências eternas. Quando você escolhe ter filho, por exemplo, quando você escolhe se casar, e a gente acredita que uma união, um matrimônio é para sempre. Então, essas escolhas estão tão relevantes para a nossa vida e por isso que precisam ser mesmo colocadas sempre na direção de Deus, para que Ele possa direcionar a sua vida. E como é que eu sei, Márcia, a vontade de Deus? A vontade de Deus sempre é boa, agradável e perfeita. Como é que eu sei que essa vontade vai trazer algo de bom para a minha vida? Quando eu sei que tudo aquilo que eu estou fazendo, eu estou colocando mediante ao que a palavra diz a respeito daquilo. E Deus fala. Deus fala. Em todos os momentos da nossa vida, Deus fala com a gente. É que, às vezes, a gente está tão absorto nos nossos afazeres que a gente não consegue escutar o que Deus tem falado. Mas Deus fala. O tempo todo, Deus fala conosco. E que essa voz possa ser tão intensa e tão presente na sua vida e em momentos de escolhas tão determinantes. Escolhas que podem servir para abençoar ou para atrapalhar a sua vida. Então, eu quero citar algum exemplo aí para bíblico, de alguns personagens bíblicos. Mas antes eu queria falar sobre decisão também. Você já reparou que, diante de uma escolha boa que você faz, essa mesma escolha que, a princípio, parece ser tão boa pode vir acompanhada de algo ruim? Citando um exemplo. Eu ouvi um pregador falando sobre isso. Você pode escolher a casa que você quer morar. Você escolhe da maneira que você quer. Você escolhe tudo aquilo que você quer. Olha, eu quero a sala desse jeito. Eu quero o quarto desse jeito. Todos os cantos, os cômodos da casa, você escolhe da maneira que você quer. Mas você não escolhe o seu vizinho. Então, em algum momento, essa sua escolha pode, que naquele momento parece ser tão boa, pode te trazer consequências que não eram aquilo que você esperava. Outro exemplo. Você escolhe o seu marido, mas você não escolhe a sua sogra. Então, tem tudo de bom. Aquilo é tudo que você sonhou, mas aí tem a sogra. E nem sempre. Eu não estou falando mal da minha sogra, não estou mesmo. Mas isso acontece tanto. Estou brincando, porque esse é um assunto que sempre é recorrente. E eu vou ser sogra. Já sou. Então, quer dizer, não tem problema nenhum quanto a isso. Então, eu quero citar para vocês alguma história. Que esse texto, a princípio, era o meu texto que iria nortear essa mensagem. Mas eu vou me prender bastante a ele, porque eu acho que ele tem lições importantes para as nossas vidas. No livro de 2 Samuel, a partir do capítulo 13, e vai até o 19, a gente começa a ver uma história na vida do rei Davi. Davi, quando aconteceu um acidente de percurso ali na sua casa, ele não teve uma atitude coerente diante do que aconteceu com seus filhos. Davi matou um urso, Davi matou leão, ele enfrentou um Golias, mas quando ele teve que resolver problemas familiares, ele simplesmente recuou. Ele foi omisso. E a gente entende que onde há omissão, há falta de justiça. E foi o que aconteceu. Quando Aminon se enamorou da sua irmã, Tamar, o que aconteceu? Ele possuiu a sua irmã, ele acabou com a vida da sua irmã, o rei Davi ficou sabendo, o pai desses dois, e não fez absolutamente nada. Em seguida, Tamar foi morar com seu outro irmão, Absalão. Quando ela foi morar com Absalão, o ódio começou a crescer na vida de Absalão. Aquela raiz de amargura que cresceu começou a contaminar o seu coração. Como falam em hebreus, a raiz de amargura que brotando contamina muitos, e começou a contaminar. Ele ficou durante dois anos guardando aquela raiva, e em seguida ele matou o seu irmão Aminon. Ele começou a tomar uma atitude errada, a fazer uma escolha errada. Ele quis fazer com as próprias mãos aquilo que o rei deveria fazer, justiça. Então, uma escolha errada levou a um homicídio. Uma escolha errada de Davi também, de se omitir diante do seu papel de pai, e, acima de tudo, do seu papel de rei naquele lugar. E ele não fez nada. Se passaram algum tempo, e a Bíblia fala que, segundo a Samuel 14, 25, diz assim, em Israel não havia ninguém tão formoso por sua beleza como Absalão. Ele era perfeito da cabeça aos pés. Tinha muito cabelo, sua cabeleira pesava mais de dois quilos, de acordo com a medida real de pesos. Então, Absalão era um homem muito bonito. Ele era descendente do rei. Olha o futuro que esperava esse homem. E esse ódio todo no coração impediu. O nome Absalão significa Ab, que é de Aba, que significa pai, Salão, que é Shalom, paz. Ou seja, ele é o nome, o significado do nome dele era pai da paz. E quanta dor, quanta tristeza, esse homem que tinha um nome, e os nomes antigamente eram escolhidos mesmo, mediante o propósito da vida daquela pessoa. O propósito dele era ser o pai da paz, e diante de uma circunstância que ele não poderia se envolver, ele poderia sim chorar com a sua irmã, ele poderia sim estar ali junto com aquela mulher que sofreu esse grave ato de violência, mas ele não poderia tomar atitude com as suas próprias mãos, não cabia a ele, existia um rei naquele lugar. E se o rei se omitiu, não era ele que deveria tomar atitude no lugar do rei. Então ele fez a escolha errada, de se colocar no papel que não era o dele. Quantas vezes acontece isso na nossa vida? Nós acabamos fazendo uma escolha e nos colocamos em circunstâncias e situações que não competem a nós. Não é verdade? Que nós possamos analisar toda e qualquer escolha que vier à nossa mão, que seja até uma roupa para colocar. Em seguida, quando já se passou, já tinha se passado sete anos de tudo o que aconteceu, Absalão fugiu, Absalão foi para outras terras, ficou mais dois anos, e se passaram mais dois anos, ele sentiu falta do pai, e como o rei Davi continuava calado, ele foi e procurou o assessor do rei para que ele pudesse ser recebido pelo rei. Ele falou assim, por favor, fala com o rei que eu preciso falar com ele, que ele me mate, mas que ele me receba. Porque a rejeição é algo tão doloroso, tão ruim, que dentro do nosso cérebro é acionado os mesmos campos ali do nosso cérebro que é acionado quando a gente sente uma dor física. Então ele falou assim, olha, que eu seja morto, que ele me mate, mas que ele me receba, que ele fale comigo, que ele não continue me ignorando, porque eu fiz algo errado, e ele precisa me corrigir enquanto meu pai. E ainda assim, o rei o recebeu, e sabe o que o rei fez? Deu um beijo nele. Depois de sete anos, ele não falou absolutamente nada, ele não tentou se redimir do que? Da isenção de atitude que ele teve no passado, mas ele deu um simples beijo no seu filho. E aquilo foi fazendo com que Absalão continuasse a ter esse ódio grandioso pelo seu pai. entendemos que um beijo não vai sanar tantas desgraças que aconteceram naquela família. Um beijo não vai sanar o abuso sexual, um beijo não vai sanar a omissão, não vai sanar o homicídio, e nem a rejeição. Então existem momentos da nossa vida que a gente precisa fazer uma escolha? Sim. Nós precisamos escolher ser feliz ou ter razão. A gente não tem essa frase? Você escolhe o quê? Ser feliz ou ter razão? Gente, vamos combinar? A maioria das vezes a gente escolhe ser feliz mesmo, não é verdade? Mas quando a gente pensa diante das consequências que aquilo vai ter na nossa vida, aí a gente precisa analisar com mais calma. Vamos lá. Davi teve escolha entre Aminô e Tamar, mas ele não fez o que devia. Mas você sabe por quê? Porque se você for ler o livro de 2 Samuel, capítulo 12, você vai ver o acontecimento que fez com que Davi se calasse, provavelmente. Ele tinha acabado de vir daquela situação de Batseba, em que ele também desejou a mulher de Urias, colocou Urias na frente da batalha, porque sabia que ele morreria, e com isso ele teria como ficar com a sua esposa. E aconteceu exatamente isso. Ele ficou simplesmente com receio de tomar uma atitude que ele mesmo não teve a capacidade de se desvencilhar dela, porque ele estava na mesma condição do seu filho. O seu filho se enamorou de uma mulher que era proibida, da sua irmã. Ele também havia se enamorado de uma mulher que era casada. E, muito pior, ele também havia cometido indiretamente um homicídio. Então, muitas vezes, por conta de culpa, por conta de se sentir tão pesado diante do que você fez, diante do que aconteceu na sua vida, nós temos a tendência de não tomar a atitude necessária, de não escolher a atitude correta diante daquela situação. E foi isso que provavelmente aconteceu com Davi. Pilatos também podia escolher entre Jesus e Barrabás, mas ele escolheu crucificar o nosso Jesus, mesmo sabendo que ele era inocente. Porque ele sabia no seu coração, e a Bíblia relata, mas, por condições políticas, até por uma questão mesmo dele se ficar muito mais livre daquela multidão, ele tomou a atitude errada. Judas também teve a escolha de não trair Jesus. Porque o dinheiro que ele recebeu pela traição, ele não usufruiu. Em seguida, ele se matou. Então, ele teve uma escolha no momento em que ele chegou ali para entregar a Jesus, e que Jesus falou, o que tu queres, meu amigo? Jesus, o nosso Jesus, o nosso Salvador, também teve escolhas. No momento em que ele estava naquela cruz, porque Jesus nasceu para cumprir um propósito de Deus de salvação para a nossa vida, para a humanidade. Esse foi o propósito do nascimento de Jesus enquanto esteve aqui na Terra. E aí, o que aconteceu? No momento em que estava chegando a crucificação, ele foi ao monte orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição, porque naquele momento da crucificação, Jesus não estava com o Pai como ele costumava estar, desde que ele estava aqui na Terra, mas muito mais ainda, porque ele estava carregando em si mesmo, no seu próprio corpo, o pecado de toda a humanidade. E diante dessa condição, ele estava se separando do seu Pai. Uma coisa importante da gente analisar é que Jesus, no Novo Testamento, o tempo todo, ele chamou Deus de Pai. Mas no momento da crucificação, ele chamou de Deus. Ele falou o quê? Deus meu, Deus meu, por que desamparaste, me desamparaste? Porque naquele momento, era o momento de separação, ele estava sentindo a dor da separação. A dor da separação daquele Pai. Então, Jesus foi levado consigo Pedro, Tiago e João. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse a eles, a tristeza que estou sentindo é tão grande, que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento. Ele orava assim, Pai, meu Pai, Tu podes fazer todas as coisas, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que Tu queres. Ou seja, muitas vezes, a gente sabe que a escolha que a gente está fazendo vai implicar em sofrimento, em decisões, em complicações na nossa vida. Mas a gente sabe que ali na frente, quando Deus está na nossa vida, quando Deus está direcionando a nossa vida, Ele tem algo muito melhor do que aquilo que as circunstâncias estão mostrando, Ele sabia que com o sacrifício que Ele estava fazendo naquela cruz, Ele salvaria todos nós. Ele cumpriria o propósito de Deus para a vida dEle e para as nossas vidas. Porque o tempo todo, Deus tenta nos resgatar. O tempo todo, Deus tenta voltar a ter comunhão conosco. e Ele sabia que esse plano era infalível porque Jesus não teve pecado, Ele não teve nenhum tipo de dolo, Ele foi perfeito diante da sua condição. Então, a nossa maior luta não é saber a vontade de Deus, mas negar a nossa. Porque a gente sabe que a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita. Nós nos debruçamos na Bíblia, nós oramos, nós meditamos, nós ruminamos na palavra, porque nós precisamos entender qual é a vontade de Deus e ela sempre é boa, agradável e perfeita. Não há outra condição. Por isso que nós precisamos negar a nossa própria vontade, nós precisamos fazer aquilo que a palavra diz que nós devemos fazer. Eu não tive escolha, às vezes é desculpa para algo que a gente sabe que vai ser muito complicado de resolver. Se eu decidir seguir esse caminho, ah, eu vou ter muito calo no meu pé. muitas pessoas me alfinetando, muitas pessoas às vezes criticando, mas eu preciso fazer, eu preciso negar a minha vontade, preciso pagar esse preço dessa escolha. Mais importante do que saber que escolha fazer é escolher a Deus em qualquer caminho que estiver. Quando nós estamos com Deus, nós escolhemos estar ao lado do Senhor e nós escolhemos porque nós escolhemos a melhor parte. Estamos aqui, tem pessoas também que escolheram ali nos assistindo e que estão também escolhendo a melhor parte. Escolhemos estar com Jesus, escolhemos estar buscando a face do Senhor. Então, muito mais importante do que saber qual escolha que eu faço é saber, Senhor, a escolha que eu fizer, eu quero que Tu váse comigo, eu quero que Tu váse na frente da batalha, eu quero que Tu váse diante de mim para que tudo possa correr de acordo com aquilo que é bom, agradável e perfeito. E a gente tem a mania de ver as coisas como elas são, as coisas estão muito difíceis, eu me lembro que quando eu estava fazendo a Atos, na época, tinha um CD do pastor Hélio que falava o seguinte, sobre fé, os limiares da fé, se eu não me engano, não sei se é esse o nome do CD, mas é muito bom, e ali em uma das mensagens ele falava o seguinte, se você está vendo uma parede branca e Deus está dizendo que a parede é rosa, você tem que acreditar que a parede é rosa, mesmo que você esteja vendo ela branca, se eu disser para você assim, essa cadeira aí é verde, está todo mundo vendo que é vermelha, mas se Deus falou para mim que é verde, ela é verde, porque ele sabe o que vai acontecer lá na frente, o que ele disse a gente precisa seguir, e é isso que tem que acontecer, a nossa fé ela entra em momentos em que tudo parece perdido, em que as circunstâncias dizem o contrário, e é aí que a sua fé vai operar, por quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a palavra fala isso, a Bíblia fala isso, e o que acontece? Se nós ouvimos e retemos essa fé, ela não vai servir de nada, porque nós colocamos ela em prática a partir do momento que nós declaramos, e quando declaramos em momento de caos, em momento de dificuldade, em momento em que as coisas não estão tão bem assim, é a nossa fé operando, e ela vai começar a operar a partir do momento que você abrir a sua boca e dizer, Senhor, eu estou aqui fazendo a tua vontade que tu possas, Senhor, me colocar diante dessa situação e me fortalecer diante de tudo aquilo que possa vir mediante a escolha que eu estou fazendo, eu tenho certeza que Deus não vai abandonar, e jamais ele abandona os seus filhos, ter fé não significa negarmos a existência das dificuldades, mas acreditarmos que Deus é maior do que elas, amém? Nós cremos num Deus muito maior do que toda e qualquer dificuldade que possamos enfrentar, o medo sempre diz o que você não é, o que você não tem e o que você não pode, você tem noção do que o medo pode fazer na nossa vida? Se você sentir medo, o medo na verdade é uma coisa que nós precisamos ter por uma questão de instinto de sobrevivência, organicamente ele promove a proteção da nossa vida, o que acontece com o medo? Quando você, por exemplo, você vai atravessar uma rua e se você for de maneira despretensiosa rapidamente sem tomar nenhum tipo de cuidado, você vai ser atropelado, não é verdade? O medo vai promover essa sensação na nossa vida de que eu preciso ficar alerta, vai acionar um alerta, ele vai, a nossa suprarenal, é importante falar, a gente tem alguns órgãos que promovem hormônios no nosso corpo, por exemplo, a tireoide é um e a suprarenal é outro, eu não sabia nem o que era suprarenal, até 10 anos atrás, eu não sabia nem o que era, quando eu descobri um tumor na minha suprarenal, eu tinha pressão alta com 25 anos, eu tive uma gravidez de risco, meu filho ficou internado na UTI durante 12 dias depois que nasceu, porque a minha pressão estava muito alta, ele teve que ser retirado com 33 semanas, tudo isso porque eu tinha um tumor na suprarenal e não sabia, aí eu fui descobrir que a suprarenal ela produz hormônios e a suprarenal que eu tinha, que foi arrancada na cirurgia, ela promovia o excesso de sódio e tirava o potássio, ela retinha o potássio e liberava o sódio, o sódio faz com que a pressão suba, é por isso que o sal é evitado para quem tem pressão alta, então eu tinha uma pressão muito alta por causa disso, eu não fumava, eu não bebia e não tinha na minha família nenhum caso, enfim, não justificava a minha pressão alta, enfim, depois de tanto tempo eu fui descobrir que estava relacionada a essa suprarenal, então a suprarenal, quando você está em situação de medo, você precisa estar atento, ela aciona a adrenalina dentre os hormônios, a adrenalina está incluída, então a adrenalina vai impedir você de ir adiante naquela rua e não ser atropelado, então é importante a gente entender que o medo é a raiz de estresse também, porque ele em excesso, ele na medida certa ele vai te preservar, preservar a sua vida, mas ele em excesso vai causar uma ansiedade e a ansiedade vai promover um desgaste muito grande na sua vida, porque você vai desenvolver tantas situações para que você consiga manter aquilo sob controle, a ansiedade nada mais é do que eu não controlo e do que eu não tenho previsão, então eu vou sair totalmente daquilo que eu prevejo, então vai dar um resultado negativo, eu preciso controlar, porque eu não posso deixar de algo que algo que é para me proteger me adoeça, vamos controlar aquilo que chega na nossa vida a partir do momento em que nós conseguimos entender que o medo não faz parte da nossa vida, o medo é o oposto da fé, esse medo em excesso, esse medo que adoece, esse medo que traz ansiedade, que acompanha a ansiedade, então é importante que o medo vai dizer para você que você não é capaz de passar por essa circunstância, o medo vai dizer para você que você não tem a capacidade de passar por todas as dificuldades que você pensa que vai passar diante daquela escolha que você fizer, o medo vai dizer que você não pode fazer aquilo porque é muito além daquilo que você vai aguentar, mas não existe um plano B para a nossa vida quando nós temos que tomar uma escolha que a gente sabe que Jesus está que Deus está no negócio que Deus está com a gente que o medo está sendo controlado que ele está sendo somente para nos proteger nós temos a consciência de que Deus não tem um plano B o nosso o plano de Deus para a nossa vida é de mais que vencedores amém ele não tem ele não falou assim olha se ela não conseguir resolver essa situação eu vou mandar o fulano resolver no lugar dela não é para você resolver ele te capacita ele te dá condição de ir muito além esse é o nosso Deus ele não tem plano B para a sua vida ele te escolheu para que você seja mais do que vencedor né em nome de Jesus então quando escolhemos o caminho da fé alcançamos o milagre né porque aonde todas as nossas forças se esgotam o Senhor entra quando nós falamos assim Senhor todos os recursos já foram utilizados para que eu pudesse resolver essa situação agora é contigo né na justiça também é assim os recursos são lançados ali para o juiz e a gente chega na última instância a última instância é o que? é o basta é o máximo que eu vou até ali eu posso ir mas ali para frente não tem mais condições é o Senhor quem tem que ir na minha frente né é ele quem tem que direcionar e fazer as coisas que precisam ser feitas então eu quero apresentar para você quatro atitudes que vão fazer vocês ter uma boa escolha na sua vida vocês já viram algumas alguns personagens na Bíblia também que fizeram escolhas erradas né a gente viu lá quando Moisés mandou os doze espias para aquela terra para observar a terra prometida o que que eles observaram? dez deles tiveram um relatório de que não deveriam ir porque haviam muitos gigantes e que os gigantes iriam destruir eles dois Josué e Kelebe falaram o que? não eles são muito grandes para que a gente possa errar o alvo e eles dois conseguiram entrar na terra prometida enquanto que os outros ficaram vagando porque eles entenderam que é pela fé não era pelas próprias forças porque se fosse pela própria força vamos lá vamos ver o caso de Davi Davi quando derrotou Golias ele estava querendo derrotar o que ele estava fazendo com aquele povo ele estava o Golias estava desdenhando daquele povo e ele não admitia que ele pudesse desenhar o nome do seu Deus então ele foi em nome de Deus e derrotou aquele gigante quando nós vamos em nome de Deus não há outra situação para a nossa vida é vitória amém é vitória para a nossa vida então nós precisamos entender que o Golias que vai se levantar na sua vida ele pode ser difícil sim de ser vencido mas ele vai te levar a um outro nível assim como fez com Davi porque Davi ele até então era só um pastor de ovelhas e não tinha credibilidade nenhuma na sua família ele não foi nem contado seus irmãos não davam crédito quando ele falou assim eu vou destruir esse gigante ah meu Deus olha quem ele pensa que é e ele conseguiu destruir acerca de tudo aquilo que ele estava presenciando acerca de tudo aquilo que falaram a respeito dele ele não deu ouvidos porque ele cria no Deus que ele estava lutando então que nós sejamos assim diante de escolhas tão difíceis que precisamos fazer nós estamos diante de escolhas difíceis a gente está numa pandemia com a possibilidade de novamente ficarmos dentro de casa no isolamento quase que integral mas que a gente possa fazer desses momentos momentos de crescimento momentos de nos envolvermos mais com a palavra isolamento não quer dizer improdutividade muito pelo contrário nós precisamos fazer aquilo que nós não temos tempo de fazer nos envolvermos mais com a palavra fazemos coisas que às vezes a gente tem vontade de fazer a nossa alma necessita mas a gente não tem tempo a agenda não deixa aproveite para ficar com a sua família para aproveitar o crescimento dos seus filhos crescer também numa intimidade com Deus mas que nós possamos entender que Deus estará conosco o tempo todo Ele jamais nos abandona Ele está conosco desde o momento em que nós fomos concebidos Ele fala aqui antes de você nascer eu te escolhi Salmo 139 é o salmo mais lindo que tem quando a gente começa a ler e ver como fomos projetos de Deus desde o vento da nossa mãe o que Ele tem para nós é só o melhor não vamos dizer para todo mundo ah é fácil não é fácil mas vamos dizer que a gente precisa aprender a viver em meio a dificuldade porque a gente sabe que Deus está conosco e que Ele não nos abandona jamais então essas quatro atitudes primeira seja alguém resiliente fazer do sofrimento um aprendizado que o torne mais forte e o leve para frente igual um elástico ontem eu fiz lá no nove com o assunto não deu muito certo não eu peguei elástico errado mas enfim a gente tem que fazer como um elástico você puxa o elástico para trás quanto mais você puxa mais distante ele vai não é igual o xilingue pum vai longe Davi usava um tipo um xilingue e é isso que acontece quando o sofrimento surgir na sua vida faça com que esse sofrimento se torne um aprendizado e você consiga ir muito mais além do que você iria se não tivesse passado por essa tribulação Deus quer te levar muito além do que você possa imaginar a gente sempre canta e é tão bom quando a gente começa a colocar em prática as coisas que são cantadas porque muitos louvores é a palavra de Deus cantada é a palavra de Deus que está sendo cantada e é isso que a gente precisa colocar louvor na nossa vida muitas guerras Davi venceu através do louvor não levantou uma arma que nós possamos vencer todas as batalhas através da resiliência de sermos fortes diante das dificuldades que se apresentam na nossa vida vai puxar a gente para trás mas vai levar lá adiante muito mais adiante porque Deus está conosco segundo ponto não seja reativo não foque no problema e culpe o outro culpar a pandemia culpar o governo culpar a economia não seja uma pessoa proativa que se concentra no que você pode controlar nós não falamos da ansiedade que é aquilo que a gente não pode controlar e é isso mesmo aquilo que a gente pode controlar que está dentro da sua dentro da sua perspectiva ali não, eu posso controlar isso eu posso quando você se conhece quando você tem o autoconhecimento isso faz toda a diferença na nossa vida a gente sabe a nossa limitação a gente sabe cada emoção representa diante das circunstâncias que se apresentam e o autoconhecimento é essencial aproveite talvez esse momento da pandemia para se autoconhecer para fazer uma análise daquilo que você é não daquilo que as pessoas esperam que você seja mas daquilo que de fato você é e que está dentro de você e que você precisa descobrir fazer uma relação não, eu quero fazer elencando várias possibilidades aqui e aí quando você se conhece a gente começa a se concentrar naquilo que eu posso controlar e no que eu não posso controlar eu tenho que administrar a gente não pode controlar aquilo que a gente os nossos sentimentos a gente não pode controlar aquilo que chega a nossa mente a gente tem que gestar administrar o que chega na nossa vida porque se aquilo que eu penso eu não tenho como controlar automaticamente se eu penso eu sinto se eu sinto eu faço eu não tenho o controle daquilo mas eu sei a maneira que eu vou me sentir por exemplo se eu estou dirigindo e aí eu tenho um estresse muito grande no trânsito principalmente quando está muito engarrafado o que eu vou fazer se eu sei que aquilo me estressa eu vou colocar uma música bem relaxante durante o momento em que eu estiver ali no engarrafamento vou produzir alternativas que não me deixem tão estressados assim para que eu possa passar por aquela situação sem causar danos maiores do que já causam o engarrafamento é terrível mas se a gente sabe que aquilo te irrita tanto vamos tomar providências para que aquilo não tome proporções maiores ainda então quando você se conhece você sabe o que você pode controlar qual é a história daquela emoção que vai te envolver naquele momento em que você sabe que tem tanta dificuldade terceiro ponto aquietai-vos e sabei que eu sou Deus esse versículo é maravilhoso aquietai-vos e eu coloquei o e ali bem ressaltado botei em letra maiúscula amarelinho porque quando a gente se aquieta a gente experimenta quem é Deus na nossa vida porque as nossas forças elas vão ficar para trás é a força de Deus porque quando eu sou fraco quando eu sou fraco aí eu sou forte porque eu tenho a força de Cristo em mim Paulo fala isso porque quando eu sou forte eu sou fraco eu tenho a força de Cristo em mim então aquietai-vos e sabei que eu sou Deus quando a gente se aquieta quando os sentimentos estão querendo ficar muito ressaltados a gente fala assim Senhor agora é contigo eu já estou sabendo que eu estou perdendo um pouco o controle dessa situação então o que acontece aí Deus se manifesta na sua grandeza no seu poder no seu amor na sua misericórdia e aí a gente sabe o quão grande é aquele que habita dentro de nós amém quarto ponto reconheça o seu valor eu vi essa frase e eu vou guardar ela e vou falar muitas vezes sobre ela o preço que Deus estava disposto a pagar revela o valor do produto que ele viu Mike Murdoch é muito importante né o valor que você tem foi tão grande o valor que Deus deu a cada um de nós que ele enviou o seu próprio filho para morrer derramar aquele sangue naquela cruz pelas nossas vidas você tem muito valor você é muito precioso tenha consciência das escolhas que são feitas na sua vida nas implicações que ela pode te trazer mas tenha certeza de que Deus nunca te abandona que ele está sempre contigo ele tem uma aliança com você é Deus em você é Deus com você e é Deus por você aliança não é sociedade aliança é algo que você tem que estar envolvido 100% assim como Deus está envolvido conosco 100% tem o Deus seu envolvimento na nossa vida quando ele faz uma aliança conosco não é um com o outro é um no outro e ele está com você ele está comigo ele está conosco amém que esse Deus que resolveu morar dentro de você possa fazer com que você não tenha tanta dificuldade em fazer escolhas tão importantes e relevantes para a sua vida o ano está começando escolhas são necessárias que a gente faça nesses momentos mas essas escolhas que eu estou falando são diárias escolhas diárias que vão acontecer no decorrer desses 300 dias 300 e poucos dias que ainda faltam ele escolheu habitar dentro de você o criador escolheu morar dentro da criatura ele poderia morar em qualquer lugar do mundo mas o melhor lugar que ele escolheu para morar foi dentro de você olha que coisa maravilhosa olha o valor que você tem para Deus ali dá escrito eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher ter uma casinha branca de varanda um quintal e uma janela para ver o sol nascer essa música antiga tem pessoas que querem ter uma casinha tem pessoas que querem ter uma mansão eu não sei qual é a sua escolha mas eu sei que você tendo dentro de você o Espírito Santo de Deus você vai fazer a melhor escolha assim como ele fez em morar dentro de cada um de nós amém é Deus dentro de você é Deus dentro de cada um de nós por nós que você possa fazer a melhor escolha escolher Deus o tempo todo sempre escolher Deus aonde quer que você vá o que quer que você faça escolha Deus Ele tem o melhor para a nossa vida amém